Nintendo Ban ele fez bastante filmes, né, é lógico que você também pode correr atrás e fazer os seus próprios, né, mas ele fez bastante filmes em formato XCI e NSP, então você pode simplesmente pôr um filme XCI e deixar rodando ali a viagem inteira, né, e você pode, digamos assim, né, que os seus dois filhos tenham entretenimento. Lógico, quem tem um tablet, né, de repente um DVD no carro ali também, né, com aqueles negocinhos aí no encosto, também é uma ótima alternativa, mas pra quem não tem eu achei muito bom e principalmente eu achei muito propício, né, não só necessariamente, né, quando você está viajando, mas aí você está em algum lugar lá, você está com um tempinho extra, você não está afim de jogar ali, está um pouco cansado, você pôr um fone de ouvido, assistir um filme, assim, quando você está numa fila, está esperando também uma coisa muito interessante. O formato XCI é mais prático, porque você só põe o filme e assiste, o formato NSP você tem que pôr e instalar, depois você pode deletar o formato NSP ficando só com o filme instalado, como se fosse um jogo digital, mas lógico que os dois, né, o NSP você tem que se programar um pouquinho, né, pôr e instalar, o XCI já é um pouquinho mais prático, mas eu acho que os dois formatos vão atender perfeitamente as nossas necessidades. Então deixa eu mostrar agora no computador como você vai fazer pra baixar e como é fácil pra que você venha assistir esse tipo de filme, né, já prontinho no seu Nintendo Switch. O Jorginho Domingos me mandou direto aqui pelo WhatsApp, tá, estou usando aqui o WhatsApp Web, só pra mostrar pra vocês os jogos, já com as capas, tá, mas depois na descrição do vídeo você vai clicar apenas nos links, tá, nesses links aqui. Então só mostrando aqui a fotinho aqui dos filmes, né, que ele me passou. Então, ó, brigadão Jorginho, pra quem não conhece a cara dele aqui, valeu mesmo, uma pessoa muito bacana, muito comprometida com a comunidade Nintendo Switch, sempre fazendo aí temas, sempre inovando, tá, e sempre ajudando muito a galera, tá. Então, pô, ele tá em vários grupos de WhatsApp, é que eu participo, uma pessoa muito 10, né, tenho a felicidade de ter ele como amigo. Então, brigadão mesmo, cara, os inscritos do canal agradecem demais. Então, ó, nós temos aqui Círculo de Fogo, A Revolta, gostei bastante desse filme, né, eu adoro essa franquia. Nós temos aqui A Guerra Infinita, né, Os Vingadores Guerra Infinita, ficou muito bom também. Nós temos aqui o Venom, o Venom acabou, nossa, não tô tendo tempo nem de assistir filme hoje em dia, que era um dos meus maiores hobbies, tá. Não assisti ainda, mas deve tá muito bom. O Doutor Estranho aqui, filme fantástico, muito top. O Homem-Formiga-Vespa, também não assisti, mas deve ser muito legal. O Deadpool, eu adorei o 1, não consegui assistir o 2 ainda, tá. E esse aqui é Pantera Negra, esse aqui foi antes, acho que o canal bombar, então esse aqui eu assisti, tá. Então, vamos agora ver como vão ficar os links, né, pra você ver qual o formato que tem. Na descrição dos vídeos eu vou deixar escrito, né, o nome do vídeo, quais formatos que ele tem naquele link, e vou mostrar pra vocês como você irá fazer pra baixar. No primeiro link, na descrição do vídeo, você vai achar aqui o Círculo de Fogo 2, né, a Revolta. E você vai ter tanto no formato NSP, quanto no formato XCI. Se você ficar na dúvida, puxa, como que eu sei qual que é qual, né, e qual o tamanho que eles têm. Clique uma vez, tá vendo, ó, clicando uma vez com o botão esquerdo, aqui vai aparecer, que é no formato NSP, tá, e aqui o tamanho dele, 2 GB. Clicando aqui agora no da direita, veja, esse aqui é o XCI e também 2 GB, tá. Pra que funcione no Nintendo Switch, ele tem uma limitação, que não pode passar da resolução, né, de 720p, que seria, né, o HD, e não o Full HD. Então, por isso que não vai estar em Full HD, no console a imagem fica perfeito, e na televisão dá pra você ver tranquilamente, tá. Pra assistir na TV, eu prefiro baixar direto, né, por torrent e assistir direto com algum aparelho, né, que faça streaming, né, ou então que seja um player, mas pra assistir no modo portátil, tá, ficou top demais. Pra você baixar, simplesmente você escolhe qual formato você vai querer, né, depende do teu desbloqueio, clica com o botão direito, fazer o download, tá, não vou fazer aqui, mas é tranquilo. O segundo link vai ser lá os Vingadores Guerra Infinita, Mesma coisa, o primeiro é NSP com 3 gigas, o segundo é XCI, também com 3 gigas. O terceiro link é o Venom, é NSP, 1 giga, e o Venom, XCI, também com 1 giga. O Doutor Estranho, que é o quarto link, né, você vai ter, então, o link vai ser único, tá, tanto pra o jogo NSP quanto XCI, ele vai dar exatamente como essa tela que vocês estão vendo. Então, Doutor Estranho e NSP, 1 giga, Doutor Estranho e XCI, 1 giga. O Homem-Formiga e a Vespa, tá, 2 gigas, NSP e XCI. O Deadpool, ele tem apenas em XCI, então, quem não tiver o EXOS, né, não vai conseguir ver, não sei se dá certo transformar em XCI e NSP, tá, mas daí isso aí fica com vocês. E, por último, o Pantera Negra e NSP, com 2 gigas, né, em XCI também. Tá, vamos agora passar o jogo pro... Eu vou passar aqui, o jogo, né, vou passar o filme aqui, um em formato XCI pra usar no EXOS, e um em formato NSP pra você utilizar em qualquer desbloqueio free, tá, e vamos ver como vai ficar ali no modo portátil. Então, eu estou aqui na minha pasta de downloads, abaixei aqui o Deadpool 2 em XCI, e o V no NSP, só pra mostrar pra vocês como vão funcionar, então, esses filmes. Vou abrir agora o meu cartão micro SD, é, vou pegar e vou copiar esses dois filmes pra raiz, tá, E, lógico, se você está usando o EXOS, né, você pode pôr o XCI dentro da pasta EXOS, XCI, e o NSP dentro da pasta EXOS, NSP, ou se você deixar na rede, também vai funcionar. Quem está utilizando o desbloqueio free, é a pasta onde você vai pôr, né, os NSPs, vai depender muito do instalador que você está usando. Então, deixa eu fazer aqui um corte, tá, e já mostra aqui os filmes, né, na raiz do meu cartão micro SD. Então, agora com o Deadpool 2 em XCI na raiz do cartão, e o V no NSP também na raiz do cartão, não vou nem pôr dentro das pastas, né, EXOS ali, vou deixar aqui na raiz mesmo, isso aqui é só pra demonstrar pra vocês aqui no vídeo. Então, agora eu vou ligar o meu console no meu desbloqueio, né, no caso, vou estar utilizando o EXOS, tá, mas ele vai funcionar em qualquer desbloqueio. Lógico, o XCI só vai funcionar nativamente no EXOS, mas o NSP funciona em qualquer desbloqueio que você esteja usando. Vamos começar aqui com o formato XCI, vou clicar nele, ele vai simular como se fosse um jogo de cartucho, vou escolher meu utilizador, reparem que já vai aparecer aqui o logo, né, do aplicativo, né, que faz essa transformação aqui maravilhosa, não é muito demorado pro filme, né, começar a rodar, eu achei bem prático de mexer, tá, agora eu vou dar um toque no ar aqui pra dar o play, eu vou pôr um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás, pra vocês verem se é rápido, não é, não se preocupem que eu não vou fazer spoiler, tá, não vou deixar muito pro fim, pra vocês não verem nada, quem não viu o filme. Beleza, ó, então só uns pedacinhos. Só pra vocês terem uma ideia, né, vou fechar agora o filme, e daí nós vamos usar o formato NSP, vou entrar no álbum e vou instalar o NSP, só que o NSP vai funcionar em qualquer desbloqueio, tá, então use o instalador da sua preferência, isso aí vai demorar um pouquinho, tá, então vou fazer um corte agora na filmagem, pra não demorar demais, são 2 gigas, então vai alguns minutinhos, o jogo já, desculpe, o filme já instalado, vou deletá-lo, né, você não precisa ter o NSP, ele já vai ficar definitivo na tela, como se fosse um jogo da eShop, né, então vou clicar aqui no filme, escolhi o utilizador, eu achei o NSP um pouquinho mais rápido, mas não muita coisa, tá, então, pô, gostei demais, principalmente você vai viajar, vai pra algum lugar, você não tem um tablet, ó, vou apertar o A agora pra começar o filme, é uma alternativa muito boa, né, Bom, sem dar muito spoiler, vamos fechar aqui o filme, e já deu pra ter uma ideia de como vai funcionar, só pra finalizar, embora eu tenha a placa captura agora, né, mas só pra vocês terem uma ideia, da qualidade que vai dar na tela, realmente, né, do console, né, no modo portátil, que eu acho que é o principal objetivo, né, porque na TV fica bom, mas é 720, né, a placa captura, ela, não sei qual a imagem que vai dar depois de capturado, tá, mas deixa eu só mostrar aqui pra vocês, só pra vocês terem uma, pra ver qual que é real, realmente, né, deixa eu avançar aqui um pouquinho, deixa eu pôr aqui, ó, então, ficou muito bom, deixa eu ver, esse filme é meio, deixa eu ver, não pegar alguma parte indelicada pra menores, olha, olhando no modo portátil, ficou muito bom, ficar perfeito, porque como ele usa 720p, mas a resolução do Nintendo Switch é 720p, ele acaba ficando com, sem distorção, então, pô, pra assistir aqui, olha, fantástico mesmo, tá, então, esse aqui é o formato NSP, deixa eu agora só rodar aqui o formato XCI, eu senti que o XCI é um pouquinho mais demorado, mas pouca coisa, tá, pra quem tem a XOS, o XCI é mais prático, tá, é mais demorado pra iniciar, tá, mas depois que inicia é a mesma coisa, ó, então, só mostrando aqui pra vocês, voltando aos velhos tempos, né, que eu ficava filmando a tela do console, né, é muito bom ter a placa de captura de vídeo, mas esse aqui é só pra vocês terem uma ideia mais real, então, fica muito bem feito, fica muito boa a imagem, ó, é perfeito, tá em tela cheia esse daqui, pô, é fantástico, tá, fantástico mesmo, na TV eu prefiro ver de outra forma, tá, realmente eu particularmente não gostei muito, é, porque eu já gosto da qualidade máxima que eu consiga, agora, esse mensal, agora, pra assistir no modo portátil, deixa eu parar aqui antes que apareça alguma coisa, né, que não possa, né, então, beleza, ó, então, quero desejar aí um feliz ano novo pra todos os inscritos, né, pra todas as pessoas que, de alguma forma, acompanham o canal, nem que tenham assistido um vídeo, né, e é isso aí, espero que o ano de vocês tenha sido bom, como o meu foi, mas eu acredito que ano que vem vai ser melhor ainda, então, um abraço a todos, um feliz ano novo, tá, espero que esse vídeo de hoje tenha algum proveito aí, pra, principalmente quem tem crianças, quem vai viajar, às vezes nós mesmos, né, somos as crianças, é, eu vejo por mim, né, eu acho que eu gosto tanto dos jogos infantis da Nintendo, quanto minha filha, então, quando eu pego um jogo, acabo sendo muito legal pra mim e pra ela, infelizmente eu não entendo tempo, pra assistir filme, que eu adoro, né, um dos meus prazeres, e jogar, mas, isso aí, acho que o carinho, toda a atenção de vocês, acaba sendo o mais importante, né, então, meu, meu foco tá, hoje em dia tá muito grande, né, pro canal. Então, um abraço a todos, um feliz ano novo, e que 2019 seja melhor e cada vez melhor, né, e o principal é com muita saúde, né, porque não adianta ter dinheiro, não adianta dar tudo certo, se a gente não tiver saúde, não dá pra aproveitar nada. É isso aí, tamo junto.